A moto da vítima foi recuperada e o acusado pelo roubo preso. A faca usada no assalto foi apreendida. Benilson Barbosa da Silva nega o envolvimento no crime. Ah, então eu disse que foi eu. Ela te reconheceu pelas imagens? É, mas ela tá dizendo que não posso fazer nada. A vítima procurou a Paulinter e por fotos reconheceu o Benilson como o autor do assalto. Hoje uma vítima nos procurou por volta de 6 horas da manhã aqui na Paulinter dizendo que foi assaltado na Avenida dos Ipês, ali no cruzamento com a Avenida Cajuína, dando acesso à Ponte Alferrais. Aqui nos nossos arquivos temos as fotos de vários indivíduos que são mostradas para as vítimas, pelo setor de investigação. E aqui ela acusou que o Benilson havia sido o autor do crime, que com a arma branca fez o assalto. Conseguimos prender o Benilson com rapidez e precisão, no momento que ele não esboçou a reação e está agora fazendo os procedimentos legais aqui na Paulinter. A carcaça de outra motocicleta foi encontrada na residência do acusado, também fruto de roubo. Benilson foi preso em casa logo ali, na Vila Mandacaru, aqui na Zona Leste de Terezina. Para realizar o assalto, ele andou poucos metros, veio até aqui à Avenida dos Ipês e foi até lá na esquina, onde tem um sinal de trânsito. Uma mulher passava de moto e teve que parar por conta do sinal vermelho. Ele aproveitou a situação e com a faca nas mãos anunciou o assalto. Ele conseguiu levar da vítima a bolsa e o veículo dela. Mas as ações do Benilson não param por aí. Em 2015, ele assaltou uma escrivã da Delegacia de Entorpecentes e conseguiu levar a bolsa com a arma de fogo da policial. E exatamente nesse mesmo trecho da Avenida dos Ipês, a polícia fechou o cerco, houve troca de tiros e o Benício foi capturado. Foi o rapaz aí, meu parceiro. Uma acusada aí. Mas o acusado foi nós. Então esse crime você confessa? Contra a escrivã da DEP? Esse tiro aí foi consequência desse assalto? Foi. Queria a arma dela, era isso? Não, não. Ficou assim que nós tomamos a bolsa dela, nós gravamos a pistola dentro. Não sabia que era policial? O Benilson é um velho conhecido aqui da equipe de investigação da Polinta e que boa parte é orinda da DEP. Na época, o Benilson fez um assalto, uma escrivã da Polinta, levando sua arma e pertences pessoais. E conseguimos localizá-lo justamente na vila Mandacaru, onde houve uma troca de tiros e ele foi alvejado por policiais da DEP. O Benilson fez um assalto, um assalto e ele foi alvejado por policiais da DEP.